Falar sobre as epístolas e o livro de Apocalipse Aí nós vamos falar sobre as epístolas gerais E as epístolas paulinas Isso, exatamente E diante da morte de Jesus A mensagem da fé continuou sendo pregada Sendo que a mensagem continuou sendo pregada Mas as pessoas não tinham mais Jesus E aí os apóstolos precisavam continuar aquilo que Jesus começou Sendo que não tinham mais Jesus entre nós E então, nesse contexto, houve a necessidade de preparar literatura De preparar conteúdo para orientar essas igrejas Naquelas informações que Jesus tinha dado no início E então, nós vamos, por exemplo, observar aqui De que essas epístolas, essas correspondências Elas surgiram como uma teologia-tarefa Era a orientação de acordo com a necessidade Que a igreja tinha ao longo da caminhada Sendo que, como não tinham mais Jesus ali para orientá-los Então, os apóstolos eram as pessoas que orientavam essas pessoas Por meio dos textos E aí, nós temos as epístolas divididas em epístolas paulinas e epístolas gerais As epístolas paulinas, o termo já diz Elas são epístolas cuja autoria é atribuída ao apóstolo Paulo Então, epístola paulina, apóstolo Paulo Epístolas gerais é porque a autoria, além de não pertencer ao apóstolo Paulo Elas são atribuídas a mais de um autor Quanto à questão das epístolas paulinas Nós temos a autoria atribuída a Paulo das seguintes epístolas Romanos, primeiro aos Coríntios, segundo aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses Primeiro aos Tessalonicenses, segundo aos Tessalonicenses, primeiro a Timóteo, segunda a Timóteo, Tito e Filemon Epístolas gerais, cuja autoria não se atribui a Paulo Nós temos Hebreus, Tiago, primeira de Pedro, segunda de Pedro, primeira de João, segunda de João, terceira de João e Judas Certo? Então nós temos estas epístolas Falando bem panoramicamente das epístolas paulinas Nós temos aqui, Romanos, o justo viverá pela fé E diante desta epístola, nós vimos o seguinte Que é uma epístola que reúne uma mensagem de fé em Deus Que livra o homem da escravidão, do pecado, da ira da justiça de Deus, da morte eterna e da lei por meio de Jesus Nós temos a autoria desta epístola atribuída a Paulo E ocasiando e data da carta, de acordo com João e Celestino Ribeiro Paulo deixou Éfeso e foi para Corinto E de lá intentava ir a Jerusalém Esteve na região da Acaia para poder encontrar os irmãos Que havia enviado para recolher ofertas para os crentes de Jerusalém Que estavam passando situação de fome e calamidade Na região de Corinto, escreve a Epístola aos Romanos Para apresentar-se a sua pregação Porque sentia que seu ministério no Oriente estava terminado E agora queria ir até Espanha Ele aproveitou o inverno Diz entre 55 e 56 d.C. em Corinto Para escrever a Epístola Que é resultado de um pensamento muito bem ordenado A estrutura de Romanos Capítulo 1, versículo 1 até o versículo 15 Paulo apresenta a sua necessidade de brigar em Roma Capítulo, versículo 16 a 17 É o tema da Epístola Todos nós já ouvimos, né? O justo viverá pela fé O Evangelho é o poder de Deus Versículo 18 do capítulo 1 Até o versículo 25 do capítulo 4 Como se chega a ser justo? Porque a gente percebe que a mensagem de Romanos É dizer para a gente Que nós não temos como satisfazer As exigências da justiça de Deus Capítulo 5, versículo 1 Até o capítulo 8, versículo 39 Qual a consequência da justiça pela fé? Capítulo 9, versículo 1 Ao capítulo 11, versículo 36 A justiça pela fé não é contrária à promessa? Capítulo 12, versículo 1 Até o capítulo 15, versículo 13 Como deve ser a vida do justo pela fé? Todo mundo aqui deve lembrar de Romanos 12 A questão da renovação do entendimento Que ali é uma orientação prática De como o salvo deveria viver Capítulo 15, versículo 14 Ao capítulo 16, versículo 27 Nós temos a conclusão Obrigado.